A próxima é da Renata Marangoni, acho que o principal fator da minha baixa autoestima é a minha melhor amiga, ela não faz nada de mal para mim, mas o problema é que ela é ruiva, todo mundo baba por ela por causa disso e até eu acabo só valorizando as ideias dela, mas não posso me afastar, o que eu faço? Você para de focar nisso na sua amiga e seja grata porque você tem uma amiga, eu lembro uma vez que eu fiz um processo seletivo e a hora que eu indiquei aquela candidata para a empresa, faz bastante tempo isso, a empresa não queria candidata porque ela era bonita demais, então não é porque uma pessoa é bonita demais que ela não sofre, que ela não tem autoestima baixa, Na verdade, autoestima baixa não tem nada a ver com o exterior, tem a ver com como é que você interpreta as coisas da sua vida e a sua própria vida, então esse jeito que você está interpretando o seu relacionamento com a sua amiga está te prejudicando, seja grata, outra coisa, o que você pode fazer para cuidar mais de você, literalmente da sua casca? Você cuida do seu cabelo? Você cuida da sua pele? Você cuida da sua saúde? Você cuida da sua alimentação? E volto a dizer, eu não sei se já aconteceu com você assim ó, você está andando na rua e sei lá, você vê um homem lindo com uma mulher baranga, ou uma mulher linda com um homem feio, aí você fala, meu Deus gente, como que essa mulher é linda? Porque não tem a ver com a casca, não tem a ver com a casca, nenhum relacionamento, nenhuma autoestima se mantém elevada, nenhum relacionamento se mantém bom só por conta da casca, é o que está dentro, então o que eu digo para você é cuida do que está dentro, não dentro, cuida do que está dentro, que é muito mais importante do que o que está fora, obviamente, cuida do que está fora também, porque é a sua saúde e o seu corpo, próximo! Legendas por TIAGO ANDERSON